Oi gente, aqui é a Mari, como vocês sabem, esse é meu primeiro videoblog, mas por esse ser meu primeiro videoblog eu queria tratar um assunto que me irrita profundamente, que é uma coisa assim, que eu odeio quando os mais velhos dizem que as coisas já não são como eram antes, que já não se fazem mais coisas como antes, que agora é toda de qualidade inferior, que hoje as paredes são mais finas, que as carros são de papel, que a música é só o barulho e que até a comida, que até a comida, gente, eles dizem que eram melhores antes. Tudo era melhor antes? Eu pergunto uma coisa, os celulares, os celulares eram melhores antes? E a internet? A internet era mais rápida? E o iPod, o iPhone tinham mais capacidades? E o MSN, Twitter, Facebook eram mais complexos? Não pensam que talvez algumas coisas sejam tipo a qualidade hoje pelos simples fatos de que não nos interessam? Que nossas capacidades são voltadas a outros campos muito mais importantes do que a complexidade das molduras dos cortacetratos ou da sua loja de bolso? Então, gente, não há o que fazer, são épocas diferentes e parece que por tradição é impossível se comunicar entre gerações diferentes. Mas eu não falo nem de séculos, nem de décadas, mas apenas dois anos, gente. Dois anos já podem criar um abismo. Da mesma forma, me incomoda muito quando comparo as amizades com as do passado. Quem diga que antes eram melhores, mais leais, mais nobres, que existiam outros códigos. Que hoje tudo é superficial. Que as amizades virtuais são todas superficiais. Que tudo é público, que não existe mais intimidade, que não se guardam mais segredos. Mas vem cá, que segredos? Não teria se tornado segredo também uma coisa desnecessária hoje em dia? Bom, eu não tenho nada... Eu não gosto de segredos, porque eu simplesmente não tenho nada a esconder. É, sou assim, do jeito que vocês me veem. Gostem, não dão. E se gostou, aproveita, assim, se é que você já tá aí no meu blog, não sei. Medsona. E, ah, mais uma coisa. Obrigada pra todos que entram todos os dias no meu site, que estão sempre lendo os meus textos. E volte sempre pra aqueles que estão visitando pela primeira vez. Beijo, gente!